A posse foi realizada em Curitiba com a presença de lideranças de diversos setores do governo e também do meio ambiente. Foram empossados 200 novos servidores do concurso realizado em 2021. Foi até um órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, que tem como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental paranaense, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade. Fazia 35 anos que não tinha mais concurso no Instituto Água e Terra, que é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento do Estado, que primeiro faz as liberações de autorgas, faz a fiscalização, o combate ao crime ambiental. E hoje nós estamos trazendo uma safra de 200 novos servidores, através de um concurso público, que traz cada vez mais segurança jurídica e técnica para o IAT, para continuar ajudando o Paraná a crescer e se desenvolver. O Instituto Água e Terra tem muitos desafios a serem vencidos no atual momento. Eles têm missões especiais realmente para trazer para a população do Paraná. Dentre elas, os processos de concessão de rodovias, que são contratos muito grandes, que estão sendo feitos com compromisso das concessionárias em realizar obras rapidamente. Nós temos um compromisso também de atender os programas de saneamento da Senepar. A Senepar tem um programa de universalização do esgoto doméstico no Paraná como um todo. Investimentos aí da ordem de 4 bilhões de reais e que essa equipe aqui vai contribuir com aqueles que já estão dentro do Instituto Água e Terra, para que nós possamos ter também outras obras de geração de energia hidrelétrica. As obras de saneamento como um todo, os aterros sanitários, as indústrias do Paraná. O Paraná teve, nesses últimos cinco anos, mais de 400 bilhões de reais em investimentos. Todos esses investimentos passaram pelo crivo do licenciamento ambiental do Instituto Água e Terra. Portanto, é um compromisso com a sustentabilidade, é um compromisso com a geração de renda, é um compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos paranaenses. E é isso que a gente espera desse novo grupo que está chegando aqui conosco. Os novos contratados vão ocupar funções nos 21 núcleos regionais espalhados pelo Paraná. Nós fomos aqui da importância que tem esses servidores, para que a gente possa realmente fazer o Paraná continuar sendo cada vez mais sustentável, mas também campeão em produtividade. O Paraná que tem uma atividade econômica muito forte, depende disso, da produção de alimentos. Nós aqui, com os agentes, vamos conseguir fazer o Paraná continuar sendo campeão em produção, mas também em preservação, conservação e reparação de dano ambiental. Os servidores que começam agora vão passar por treinamentos, mas já entram no Instituto com muitas expectativas e com o sentimento de gratidão. Muito gratificante, porque eu estou bem exatamente dentro da minha área. A relação do meio ambiente hoje em dia é uma eterna preocupação. Então, o que a gente espera é poder contribuir nesse sentido. A gente hoje tem um viés pós-constituição que foca muito nessa proteção ao meio ambiente. Nós temos uma fragilidade ambiental muito maior do que em tempos anteriores, então exige um cuidado maior. Nós temos uma legislação que se desenvolveu muito mais nos últimos anos e precisa ser aplicada. Então, a ideia justamente que nós, acho que todos os florestais hoje entrando nesse órgão, tem é conseguir realmente unir essa questão técnica que nós aprendemos em faculdade com toda essa questão jurídica ambiental de proteção ao meio ambiente que vem se desenvolvendo aí nos últimos anos. A mim ainda tem um fator que pesa mais ainda porque eu sou professora. Eu sou professora de direito ambiental, sou professora universitária. Então, toda essa experiência que eu vou conseguir trazer de dentro do órgão para os meus alunos para poder formar cidadãos ainda melhores, mais conscientes e que lá na frente também vão ajudar, isso é bem gratificante. Realmente, é praticamente um sonho trabalhar no Instituto desse tamanho e a esperança que tenha bastante trabalho e desenvolver bem a atividade e tudo mais. É muita gente, né? Nossa, é uma coisa assim, eu nunca imaginava uma contratação desse tamanho, assim, num órgão público assim. E a esperança que tenha bastante trabalho para a gente fazer. Eu, na minha área de análise química, a gente vai fazer essa fiscalização para que nenhum resíduo polua mais do que deva, né? A gente vai fazer a fiscalização das empresas, muito provavelmente, para que elas mantenham níveis aceitáveis, tá? E as que vierem também não poluam tanto. Foi a segunda posse do concurso realizado em 2021. A primeira foi em março de 2022, quando foram postados 112 servidores no Instituto Água e Terra. A primeira foi em março de 2022,